Sejam todos bem-vindos ao canal Dose Dupla USA, momento de dar boas risadas. Por mais que essa seja uma prática comum na Alemanha, esse garçom ainda não pegou o jeito. A CIDADE NO BRASIL Por mais que essa seja uma prática comum na Alemanha, esse garçom ainda não pegou o jeito. Ao fazer isso, certifique-se que o modo Enfido esteja ativado. Ser garupa em um jet ski às vezes resulta em momentos como esse. Não vai quebrar, pode confiar. Se observarmos bem, a moça realmente nem teve culpa. Alguém vai ficar sem celular em 3, 2, 1... Já falamos algumas vezes aqui no canal, mas look é demais lembrar. Não esqueça do peio de mão ao sair do carro. O importante é manter a pose. O importante é manter a pose. Não esqueça do peio de emprego. O importante é manter-se. Não esqueça do peio de desculpar. Não. Derrubando barreiras como as de seu adversário. A percepção do ambiente é essencial em todas as circunstâncias ao manusear equipamentos. Eu correria dessa pesca depois disso, hein? Imagina o que tem lá embaixo. Esse repórter da Fox conseguiu a proeza de cair diante das câmeras ao vivo. O âncora do estúdio tem que se segurar aí pra não cair na gargalhada. O âncora do estúdio tem que se segurar aí pra não cair. Voltar pro estacionamento ao se deparar com essa cena é um dia de muito azar mesmo, né? Ainda bem que não havia ninguém dentro. O âncora do estúdio tem que se segurar aí pra não cair. O suporte do solo é de suma importância em projetos de escavação profunda. O âncora do estúdio tem que se segurar aí pra não cair na gargalhada. O âncora do estúdio tem que se segurar aí pra não cair na gargalhada. O âncora do estúdio tem que se segurar aí pra não cair na gargalhada. Não é só porque ele é mais velho que não significa que ele não esteja ligado à internet. O âncora do estúdio tem que se segurar aí pra não cair na gargalhada. O âncora do estúdio tem que se segurar aí pra não cair na gargalhada. Eu ainda tô me perguntando como ela conseguiu fazer isso. Acho que alguém vai trabalhar pro pai por algum tempo. Convejamos que era um pouco óbvio que isso iria acontecer, né? Esse talvez seja o esporte que mais humilha os iniciantes. Será que ele queria apertar no freio e errou o pedal? Ainda bem que ninguém se feriu, só um sustinho. Uma pausa para te lembrar de se inscrever no canal. Obrigado! O peso é tanto que a pobre caminhonete não aguentou. Ninguém se feriu. Não brinque com quem está trabalhando. Eu sou um silverback, hein? Tô avisando. O segurança surgindo de mansinho é o melhor deste vídeo. Nunca faça isso, hein? Essa mulher flagrou o motorista do carro jogando lixo na rua e fez questão de ir lá confrontá-lo. Tchau! 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 E é assim que vocês tragam a confraternização. Aquele momento de vergonha ali, ó. Provavelmente essa parte não estava dentro do pacote turístico. Aquele momento de vergonha ali. A cara de decepção do senhor. Mais uma da saga Vergonha Alheia. Este festival de música foi por água abaixo quando uma forte chuva alagou o acampamento dos fãs que acompanhavam o evento. Coitado, pessoal, né? Aqui é meu território, senhor. Dá licença. O pneu decidiu ter vida própria. Tipo de coisa que a gente não imagina que pode acontecer. Esse até é o sentido. Vamos usar uma madeira mais resistente firme, hein, pessoal? Ah, não foi dessa vez. O melhor desse vídeo são os gritinhos, ó. Parece que alguém vai ficar sem um fogão cooktop. O timing perfeito existe. Antes de lançar um foguete são realizados diversos testes para garantir que no lançamento oficial tudo funcione corretamente. Esse teste que você está vendo foi feito pela agência espacial japonesa. O que você está fazendo foi feito pela agência espacial japonesa. O que você está fazendo foi feito pela agência espacial japonesa. O que você está fazendo foi feito pela agência espacial japonesa? Fica de olho no cara de azul que tá no telefone. Tá tudo bem aí, amigo? Veja como ficou a casa depois do estrago. Não quero só ajuda, humano. Como explicar com crianças? Passarinho ladrão, você já tinha visto? Mais um pra saga que você já sabe o nome. Vamos lá, vamos lá. De quem você acha que foi a culpa? Fala aí nos comentários. Ups, cuidado por onde anda? O rapaz está bem. Quem aí não teve a voz assim? Quando tudo parece dar errado, pode piorar. Que azar, hein moça? O time de futebol juvenil se empolgou um pouco ao comemorar a vitória no campeonato. Apesar do sustinho e o prejuízo com mecânica, ninguém desferiu. O importante é que ele tentou ser um cavaleiro. Cuidado ao abrir uma garrafa de espumante, hein? Acho que alguém teve o prejuízo por não fechar a porta direito. A única pergunta que fica é como esse carro foi parar aí. Bom, menos mal que o carro se manteve dentro do prédio. Se você é garçom, então alguma vez na vida já deve ter passado por isso. Acontece, né? Faz parte. Diz aí nos comentários. Será que o carro ficou como ele queria ou o objetivo era derrubar a árvore? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Bye. Fiquem todos com Deus.